É isso aí galera Hashtag time Essa semana o tema é Hashtag escola Vamos dar uma olhada Escola Escola Boa Escola Escola? Eu não estudo Mas terminei já Escola Terminei já Escola Pécil Pécil Provavelmente é bem atrasado o retrativo ou o ensino das crianças Arrubam falta na escola Os senhores não aparecem Tá complicado O que você acha de escola? Chato Só Escola Superior e incompleto Educação É tudo né Pra criança Até pra qualquer idade Acho que a sabedoria sempre enriquece Tanto pessoalmente como profissionalmente Esse foi o Hashtag time E pra finalizar aqui Escola Todas as imagens φéices Odeo, capítulo Odeo, capítulo A CIDADE NO BRASIL